Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, estamos começando mais um vídeo com o meu polão Vocês podem estar vendo aí que o polo está o brabo rapaziada, o carro está lindo demais, você está maluco Vamos dar um rolezão e hoje eu vou falar para vocês aí, meu polo cara, está valendo muito dinheiro desde quando eu paguei Vocês sabem que aumentou muito o valor de carro e a gente vai estar conversando sobre isso cara, quanto que está custando um polo desse aqui rapaziada O meu está com muita modificação, fiz muita modificação nele, então está muito lindo Eu mudei a originalidade dele cara, tirei um pouco da originalidade, deixei ele mais agressivo, mudei para caramba, o carro está lindo rapaziada Está chamando muita atenção, vamos dar um rolezão com ele, vamos mostrar aqui mano, para vocês, só para vocês estarem se ligando nisso aqui Olha a visão, isso é louco cara, o carro está lindo demais, vamos estar falando sobre isso, sobre valores aí que aumentou do polo para caramba Eu estava vendo aí que o polo aumentou muito o valor rapaziada, nossa, fiquei de cara com o aumento dos carros que teve né cara Vamos dar uma partida aí Ligar o xenon Vamos sair no de ré aqui, porque eu estou numa ruinha aqui sem saída E aqui é um lugar ideal para gravar hein rapaziada, vou falar para vocês Dá uma rézinha ali Cara, fiquei impressionado aí sobre os valores do polo, aumentou demais Nossa, para quem vai comprar carro agora, está meio apertado hein rapaziada Subiu demais, os carros valorizou demais Né, teve uma valorização incrível aí dos carros E quanto será que está valendo meu polo aí se eu fosse vender aí Do jeito que ele está aqui Será que eu pegaria algum dinheiro, será que não Para você principalmente que vai comprar um polo aí, que gosta do polo para caramba e quer comprar um A gente vai, você está no lugar certo rapaziada Porque aqui a gente fala desde consumo, desde tudo mano, manutenção PVA, licenciamento, tudo rapaziada Tudo que vocês precisam saber sobre o polo tem aqui no meu canal Então para você que conhece alguém que vai comprar um polo Cara, já divulga o vídeo para ele aí Que vai fortalecer demais, vai ajudar demais ele a estar comprando polo aí Esclarecendo todas as dúvidas que vocês têm Né, e sobre o aumento aí do polo cara Eu estava pesquisando alguns polos Mesmo um ano que o meu na internet E eu fiquei de cara Fiquei de cara rapaziada, como que subiu o carro para caramba Um polo 2008 aí, 1.6 Eu achei polo lá de até 30 mil reais 25, 27, 30 mil reais E eu pesquisei bastante, eu falei Caramba, como que subiu o carro O carro deu uma valorizada Valorizada demais nesses tempos aí Depois dessa loucura que foi aí pelo mundo A economia cara Então os carros valorizou demais Um polo que você comprava lá por 20 mil lá Hoje você vai pagar 25, 26, até 30 mil reais aí se moscar Subiu demais E quanto está valendo meu polo aí se eu fosse vender? Cara, meu polo aqui ele é completão rapaziada 1.6 O carro nunca foi batido O carro está filezinho Fiz afunaria, fiz cabeçote, fiz tudo O carro está preparadinho, bonitinho Pintei roda Deixei filezinho cara O carro está filé Filé do boi, é só montar e viajar para todo lugar Aumentei um pouco da potência deles Né? No cabeçote ali Mexi no cabeçote Coloquei as velas Iridium Muitos falam assim que não dá Que não dá potências No motor velas de Iridium Eu não sei cara Dependendo do carro aí Depende muito de cada carro Né? Mas ela ajuda em algumas coisas sim Né? A velas de Iridium Que é o material que ela é feita É totalmente diferente Da vela convencional aí Que a gente usa nos carros E está lindo cara O carro está bonito demais O carro está filé Eu acho que se eu fosse vender hoje rapaziada Estava aí na base De uns 26 mil Uns 26 mil Por aí rapaziada Eu acho que está valendo aí meu polo aí Eu não sei Eu estou chutando esse valor Mas eu não sei Pelo que eu vi na internet Polo originalzinho Sem seu filme Sem nada Assim É... Está aí na base de 26, 27 30 mil reais aí Dependendo E é um carro bastante procurado Cara É um carro excelente aí É... Muitos falam que é o Mini Jetta Né cara Ele tem o preço do Gol Na verdade ele tinha o preço do Gol Na época lá Quando estava as 20 mil E tem conforto de Golf Entendeu? É um carro muito top Ele tem tudo rapaziada Ele é completo Desde ar-condicionado Desde direção hidráulica Desde trava elétrica Desde todos os vidros das portas Elétricos Bagageiro elétrico Então é um carro bem completasso Né? Carrinho aí para o seu dia a dia Para o seu... Mano Para o seu dia a dia aí cara Ele proporciona muita coisa boa Cara Ele é... Cara Por ele ser um preço aí de 26 Está 26 mil agora 27 Ele é bem luxuosinho cara É um carrinho bem confortável É um carro que você vai ter no seu dia a dia Mano Você vai curtir para caramba E sem falar que tem muito upgrade Para fazer Nesses carros cara Tem muito detalhe Muita coisa que Que dá para você mudar Para deixar mais agressivo É um carro que tem a frente invocada Demais Um carro que tem uma cara de mal O bagulho é brabo mano Nossa É louco rapaziada Esse carro aqui é lindo demais Então vale muito a pena Você está comprando um Polo Não vou falar agora cara Para quem quer gastar realmente Aí uns 26 27 mil aí Em um Polo Está meio puxado cara Mas se você tem o dinheiro aí E quer Né mano É um carro que vale cara Eu vou falar para vocês É um carro que vale Antes eu não tinha Tipo assim Eu não tinha um pensamento Como seria ter um Polo Do dia a dia E Hoje eu sei cara Que é um Nossa Um baita carrão Não me arrependo de nada De ter pegado esse carro aqui É um carro que me proporciona Muitas coisas boas É um carro lindo demais Nossa Você é louco Sem palavras E Não pense em vender Pense em ficar com ele Um bom tempo aí Porque ele é um carro Que nunca me deixou na mão É um carro guerreiro É um carro que não quebra Um carro que não dá muita manutenção A única manutenção ali Que ele vai te dar ali É nem peça normal né Tipo Que dá em carro mesmo Parte elétrica Essas coisas assim Bobina Mas mano Nunca deu comigo Essa parte de De ignição aí Ignição Parte elétrica assim Nunca deu É mais o sensor De cebolinha do óleo Que sempre dá problema Nesses carros Que é um sensorzinho Pequenininho Acho que até tem um aqui mano Esse negócio aqui rapaziada Ó Mas isso aqui é É 50 conto mano Tá ligado Original Esse é uma paga 100 e pouco Já troquei 3 vezes Do polo É que Não cheguei a pegar Ainda um de qualidade Mas É nessa base aí De valor Então não é uma coisa aí Que você vai Passar sufoco É um carro que não quebra mano Então mano O polão subiu hein Tá aí na base De 25 26 mil Até 30 mil reais Se você andar Você pode até achar Por menos Mas valorizou demais Cara Carro Assim como Todos os tipos de carro Também valorizou Pra caramba Bem valorizou demais Mas Vale muito a pena Pra quem quer comprar Esse cara coloca fogo no mato Mano Olha aí Isso é louco Estamos rumo a 16 mil inscritos Logo logo a gente vai colocar o escape novo Do polo Com 16 mil Vai dar certo Se Deus quiser Pegar a pistinha ali na frente Fiesta Igual do meu pai Vai mano Ai Ai Coins América Pela Exיטa Nas Graja vo Extremo Boa Minox 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 Nossa, tá pipocando tudo, fi Peguei o vidro de trás aqui Caminhão rosa, mano, que louco Bora pegar a pista Mas é um carro bom pro seu dia-a-dia, mano Nossa, é louco Vai subir demais É uma louca Então é isso aí, rapaziada Fortaleza demais, tamo junto, é nóis Tá nessa base aí, meu carro, mano Tá valendo aí uns R$26.000 Aí, depois da alta do Ford Mas eu não penso em vender, não, cara Vou ficar com ele, carro top demais Vou dar mais uma invocada nele Vai vir um projeto top Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like, se inscreva no canal Ative o sininho, compartilha o máximo Tamo rumo a 16.000 inscritos A gente vai chegar, se Deus quiser Vai vir muito projeto pela frente E é nóis E é nóis E é nóis É nóis A CIDADE NO BRASIL